Como essas conversas vão terminar, eu não sei, mas a ideia é praticar português, né? Ou seja, eu tô só praticando português. Já preparei anteriormente uma lista de perguntas pra quebrar o gelo, uma lista mais tranquila, e agora a gente tem uma lista mais picante aí, né? Pra que você possa conversar em português aí, né? Principalmente pra quem tá conversando em português com outras intenções. É bom porque você pratica o idioma, claro, e também vai descobrir novo vocabulário sobre o assunto, né? O que eu fiz foi dividir por categorias, ok? Do mais tranquilo até o mais, assim, mais pesado, né? Então eu fiz verde, azul, vermelho e vermelho extremo. Por exemplo, verde, você já ficou com alguém com muita diferença de idade? Azul, você costuma ter sonhos quentes? Vermelho, o que te deixa cheio de tesão? Vermelho extremo, olha essa aí. Em qual lugar inusitado você gostaria de transar comigo? Eu acho que literalmente esses níveis vão ser mais ou menos assim. Claro que você tem que ter confiança com essa pessoa, né? Um nível ali de intimidade também pra conversar sobre isso. Ou se você acaba de conhecer essa pessoa, você fala, ó, essa lista aí você pode ver quais são as perguntas. E aí, vamos praticar com essa lista? Ok, vamos. No nível azul, ou talvez o nível vermelho extremo, Você pode usar essa lista numa saída pra comer, pra tomar alguma cervejinha com os amigos. Tem um encontro também com segundas intenções. Ou também, se você quiser, com você mesmo, você pode se gravar. Mas cuidado com as respostas, se alguém encontrar essas respostas aí gravadas no seu celular. Você pode se gravar respondendo essas perguntas, porque aí você vai estar falando de uma coisa que você imagino que geralmente não conversa sobre em português. Então você vai sentir a necessidade de aprender novas palavras. Você, cara, eu sei o que eu quero dizer no meu idioma, mas em português como é que eu falo isso? Aí você vai aprendendo como falar sobre essas coisas em português. Também você pode usar aplicativos pra conhecer pessoas na internet, né? Vai usar aplicativos pra flertar com pessoas na internet, que tem vários. Você conversa com alguém e fala, ó, eu tô praticando português. E eu tenho essa lista de perguntas pra quebrar o gelo, perguntas picantes. E a gente pode praticar. Tenho certeza que essa pessoa vai querer praticar também. Ah, beleza, vamos praticar aqui, a gente conversa, tá? Vai ser engraçado, mínimo engraçado, isso aí vai ser. Talvez, né, o nível vai puxando pra outra coisa ali, né? Lembrando, ok, que é por nível, ok? Do nível verde até o vermelho extremo. O nível das perguntas vão aumentando, vão ficando mais pesado. Dependendo com quem você esteja conversando, cuidado, porque aí a pessoa pode se sentir um pouco constrangida pra responder em público e tal. Tem que se ligar nesses detalhes. Imagino quando a galera tá tomando uma cervejinha e tal, e brinca com essas perguntas assim. Não, você sai de tudo. Você vai ficar sabendo de muitos segredos das pessoas através desses jogos. Espero que você goste do PDF e compartilhe com a galera que você acha que gosta também dessas perguntas mais pessoais. E aí você pratica português também, né? Você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você tá ali conversando com alguém sobre coisas que você nunca conversa, geralmente, em português. E também aprendendo mais português. Eu esqueci de mencionar o vídeo que eu gravei aí sobre sacanagem em português. Todas essas perguntas picantes e tal, você vai ver muita safadeza aí, muita sacanagem. Então alguém pode falar, você gosta de conversar sacanagem? O que é que é sacanagem? Gravei um vídeo falando sobre isso, ok? Vejo na descrição do vídeo. Grande abraço, sucesso e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho